Muito boa noite, começando mais uma live, mais um Open Field Day Online, último dia hoje. Olha só com quem que eu estou aqui. Já estou com nossos convidados especiais aqui. Nossa, está tendo um retorno do meu celular, gente. Me desculpa aqui. Está bombando já as mensagens. Está bombando já. Estou vendo aqui que tem muita gente. Tem o Alisson, tem o João, Plantar é Preciso. Vamos ver aqui, tem o pessoal aqui da Agristar, tem a Gabriela, a Rangel, tem gente do Paraguai aqui. E deixa eu apresentar para vocês os nossos convidados. Hoje tem o Tiago. Tudo bem, Tiago? Muito boa noite. Muito boa noite. Boa noite, Maurício. Boa noite, Tiago. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Olha só, hoje a mesa está vermelha e verde, né? Hoje nós vamos falar sobre tomates e pimentões. O que você trouxe aí para a gente hoje? Eu trouxe uma variedade de produtos para ilustrar da forma que o nosso portfólio de produtos é amplo. Então a gente tem produtos para praticamente todo o território nacional, para diferentes épocas de plantio. Basicamente para todo o Brasil e também algumas regiões para fora do Brasil. Deixa eu falar com o pessoal que está em casa agora. Seguinte, eu vi que tem muita gente na expectativa da live de hoje, né? Tem aqui passando mais de 160 pessoas no canal do YouTube, também o pessoal que está no Facebook. Eu vou pedir para vocês compartilharem o link. Então copia o link lá da live de hoje, coloca lá nas redes sociais, no Facebook, coloca também, compartilha no YouTube. Enfim, vamos compartilhar a live de hoje para a gente conseguir aí bater o recorde. Hoje é o último dia, né? Vou falar aqui o nome das pessoas que estão aqui. A Bia Dantas está falando assim, excelentes profissionais aqui da Agristar. Tem o Felipe Gomes também, perguntando sobre segmentação. O Fábio, Lúcio Ribeiro. Tem o pessoal do Paraguai também aqui, Mossoró, Bezerra Neto, Mossoró, Rio Grande do Norte. Tem variedade lá para Mossoró, no Rio Grande do Norte, lá ou não? Com certeza. Tem também, tem o Pimentão daqui. Depois a gente vai falar do Pimentão, que é sucesso lá no Nordeste. Tem o Carlos Jorge Nunes, tem também o Antero Borges conectado. Carlos Quitanilha, ele é de Friburgo, Rio de Janeiro. Abraço para todo mundo aí do Rio de Janeiro que está conectado. Gente, vamos compartilhar essa live. A gente está enrolando um pouquinho aqui, que é para o pessoal entrar, né? Tem muitos produtores que estão chegando agora em casa, estão cansados. Vamos ligar agora o celular ou até mesmo o computador para acompanhar essa live. Então, é o momento que você tem para compartilhar essa live, ajudar a gente a divulgar essa live para todos que estão conectados no Brasil todo, né, Maurício? É isso aí, gente. Vamos embora, vamos compartilhar e vamos bombar nas redes sociais. Vamos falar um pouquinho sobre o evento Open Field Day. O Open Field Day é um evento que acontece anualmente aqui na Agristar. Você vê imagens aí da Estação Experimental e Santo Antônio de Posse, interior de São Paulo. Muita gente vem do Brasil todo, né? São produtores, tem também engenheiros agrônomos, técnicos, viveristas, distribuidores. Pessoas que vêm para cá para saber sobre as novidades, sobre as variedades que se adaptam melhor à região delas, né? E é uma troca de informação muito importante. E eu vejo que até mesmo pessoas que não cultivam o tomate param ali para ver os tomates, não é verdade? Esse é o verdadeiro pregão, né? A pessoa vem para se divertir aqui, parece criança quando vem aqui. Olha, essa área dos tomates, né? O pessoal vem para cá e acaba parando ali, fazendo perguntas, né? Até muitos curiosos até, né? Tem um pouco. Tem bastante. Tem gente curioso. Na verdade, o tomate é uma das culturas que a gente mais testa aqui na empresa, né? Ao lado do pimentão e é um dos principais hortaliças cultivados no Brasil, mas não só no Brasil, mas embora que o centro de origem do tomate e do pimentão seja a América do Sul, hoje são variedades cultivadas no mundo inteiro, né? É uma das principais vegetais consumidos no mundo inteiro. Tanto o tomate quanto o pimentão, principalmente o tomate, hoje é cultivado e consumido em mais de 170 países. E uma curiosidade minha, vocês têm aqui um setor de exportação, vocês exportam também semente de tomate para fora do Brasil? Exportamos semente também. Pessoal, boa noite, boas noites aí. Pessoal da América Central, América do Sul, África, todo mundo que está nos assistindo. Exportamos semente de tomate, sim, para fora do Brasil, para vários países. Acho que é importante falar também que o tomate faz parte do dia a dia das refeições do brasileiro, né? Sim, é verdade. Então ele tem uma importância muito grande aí no cenário nacional de hortaliças. Praticamente todo dia tem tomate aí nessa mesa desses brasileiros. Então ele tem uma importância muito grande, agrega muito valor na cadeia de hortaliças. Então é uma cultura de extrema importância aí para todo mundo do segmento. Afinal, com churrasco vai o quê? Pimentão e tomate, né? Tem tomate e o pessoal ouve aí da Leonardo que cultivava tomate ainda. Está tudo ligado ao tomate aí, gente. Estou vendo aqui que você trouxe algumas variedades hoje. Tem ali o... deixa eu ver... Ah, é o Milão, né? Tem o Parma e tem uma novidade que não tem nem adesivo ali. Essa novidade qual que é? Esse é um lançamento, o nome dele é Tomate Monza, produto que a gente está lançando aí para o mercado de estufa. Vamos deixar para mostrar as características daqui a pouco no vídeo. E tem algumas novidades. Nós temos um portfólio bem amplo de produtos, né? É claro, aqui a gente selecionou algum deles, porque temos esse evento que já ocorre há um bom tempo e com a ajuda da tecnologia a gente não quer deixar em branco e quer passar para os nossos clientes, parceiros, produtores, amigos, estudantes, algumas dessas novidades que a gente realmente realiza todos os anos. E olha, já estão crescendo aqui. O pessoal está chegando, 229. Então, pessoal, vamos compartilhar a live aí. Vamos ajudar a compartilhar essa live. Vamos fazer com que o conteúdo chegue ao máximo de pessoas possível pela internet, né? E a gente vai começar falando hoje, a gente vai deixar o tomate um pouquinho mais lá frente. Vou começar falando do pimentão aí, né? Que é o pessoal se esquentando aí por enquanto, né? Você trouxe duas variedades hoje aqui para a gente conversar. Um é o Colima e o Raquel, né? Isso. Agora, falando para o pessoal do Nordeste, que eu sei que tem bastante gente. Aqui tem um pessoal até de Mossoró aqui conectado. Lá no Nordeste é mais esse pimentão que vocês chamam que é um pimentão bloco. Se você quiser pegar aí para mostrar para o pessoal de casa, né? Olha só. Está aqui o pimentão. Esse é o nosso pimentão Colima. É um pimentão tipo bloco, quadrado. Ele é bem produzido lá nas regiões da Paraíba, Pernambuco. Tem alguma coisa sendo produzida na região de Mossoró. E é culturalmente um pimentão que tem um formato mais apreciado pelo pessoal lá da região. É uma variedade que se adaptou muito bem nas condições. E é sucesso de vendas lá na região. Muitos produtores cultivando lá na... Temos uma grande parcela de produtores que já estão plantando esse pimentão Colima. Agora, ele foi desenvolvido, na verdade, para o mercado do Nordeste, porque as pessoas preferem esse tipo de pimentão lá. Mas é um pimentão que se adapta bem, praticamente, no clima do Brasil todo? Como é que é? Na verdade, ele é um pimentão, é uma questão cultural. A região, essa região do Nordeste, onde produz esse tipo de pimentão, eles têm uma preferência por esse formato de fruto. Ele é um pimentão um pouco menor, quadrado, mas ele tem uma parede muito grossa, é pesado. E ele se adaptou também às condições de cultivo. Ele tem uma resistência a xantomonas, que é uma resistência muito importante para o período chuvoso. Proporciona uma proteção para os produtores, uma segurança para a produção, garantindo com que o produtor produza, mesmo em período adverso, com chuva, conseguindo altas produtividades. Tem o Paulo perguntando se esse pimentão é doce. Ele é um pimentão, assim, o pimentão é... Muitas pessoas não gostam de comer o pimentão verde in natura, porque ele é um pouco indigesto, né? Se a gente pensar hoje, o pimentão basicamente virou tempero, né? A maioria come pimentão no vinagrete, né? E é muito bom, né? A gente tem uma linha de produtos de mini pimentões mais adocicados, que é para comer in natura, justamente já estimulando essa questão de sabor, né? É claro que você não pode comparar um pimentão com um tomate, é diferente, né? Sim. Mas aí é preferência mesmo, tem pessoas que gostam, pessoas que não gostam. É, estou vendo aqui o pessoal, muita gente do Nordeste. Se você cultiva esse pimentão aí no Nordeste, na sua região, coloca aí no chat aí do YouTube para a gente conhecer você também. Na verdade, essa troca de informação entre o produtor e também os técnicos aqui da Agristar é muito importante, não é verdade? É importante ter essa troca de informação e é aquilo que a gente estava falando anteriormente, né? Na verdade, antes de começar o Open Field Day, a gente sempre recebe também, né? Nossa equipe, distribuidor e parceiros aqui na empresa para a gente treinar eles para que eles possam levar as melhores variedades para cada região. Ó, tem inclusive um e-mail aí, ó, tá vendo? Ó, info arroba agristar ponto com ponto BR. É só você lembrar de informação. Informação, ó. Info arroba agristar ponto com ponto BR. Quer buscar informação na Agristar? Info arroba agristar ponto com ponto BR. Eu fiquei sabendo que ontem choveu de e-mails aqui, entupiu todas as caixas, mas o pessoal já respondeu, já. Tá suor pra responder, mas tá indo. Tá indo. Então, ó, anota esse e-mail, ó, info arroba agristar ponto com ponto BR. É importante para você ter esse e-mail, porque muitas vezes você está aí, tendo alguma dificuldade, com alguma variedade, não está dando certo, você quer testar alguma coisa aqui da Agristar, manda o seu e-mail e o pessoal te ajuda. Tem todo um trabalho sendo feito com o pessoal da revenda, né, tem um treinamento que é desenvolvido para que eles também sejam gabaritados para passar essas informações. A gente é um multiplicador, a gente tem que trabalhar como multiplicador de informações, né, então o pessoal vem para cá todo ano, é treinado, e daqui a gente espera que ele multiplique esse treinamento e que chegue ao nosso revendedor, né, o nosso distribuidor, o nosso revendedor local, que nos apoia no dia a dia, né. Você sabe que o Brasil é um país continental, né, então a gente não pode estar presente em todo local, em todo momento, então é importante contar com essa rede de distribuição, com as revendas locais que nos atendem, que nos dão suporte e dão suporte ao produtor. Verdade, tem aqui o Agrofértil Camelo, né, é isso? Mossoró. Mossoró? Você conhece o pessoal de lá? Está conectado aqui também. Olha só que interessante. Olha, já que a gente está falando do Nordeste, vamos rodar um vídeo que veio lá de Paraíba. Paraíba, para Paraíba. Vamos rodar. Pimentão Colima, na região da Paraíba. Pessoal, como vocês podem ver, é um pimentão bloco, com calibre de fruto muito bom, e um pegamento. só para vocês observarem o pegamento desse material. É um pimentão que dá uma segurança ao produtor em trabalhar com ele o ano inteiro, porque é um material que tem resistência a xantomonas, raça 1, 2, 3 e 5, e nesse período essa região costuma chover e vocês observam que o material está com uma sanidade excelente. Nenhum sintoma de bactéria, como vocês podem ver no vídeo. A área toda com muito boa sanidade. qualidade do fruto e calibre. Material com calibre muito bom. Então, pessoal, esse é o pimentão Colima, na região da Paraíba. Excelente material. Esse é o pimentão Colima. Colima. O sotaque negana. Muito legal esse sotaque, né? E essa área, você já conheceu essa área aí ou não? Eu tive a oportunidade de visitar, na verdade, essa área de um parceiro nosso, que é produtor e é um cliente, Mário. Vou aproveitar para mandar um abraço para o Mário, para ter aberto as portas da sua lavoura para a gente estar divulgando o vídeo. E ele é um produtor há algum tempo, muito satisfeito com a variedade Colima, se adaptou bem, consegue boa produtividade e está muito satisfeito. E ele só cultiva pimentão, no caso? Não, ele é um produtor que também cultiva tomate. Tomate rasteiro, que é o segmento que o pessoal planta lá na região. Mas planta os dois. Aí, de acordo com a época do ano, ele escalona a sua época de semeio. É, na verdade, o produtor tem que fazer com que a propriedade dele tenha rendimento o ano todo, então ele tem que sempre dar varíola. Mas é comum plantar tomate e pimentão? Tem alguns, nós temos produtores específicos de pimentões, mas sim, tem alguns produtores que plantam os dois. Lá no Nordeste é muito comum, às vezes o produtor tem um pouco de tomate, com um pouco de pimentão, mas nós temos produtores específicos só para a cultura do pimentão. Como é que funciona o mercado? Hoje o produtor está próximo do grande centro, ele manda o pimentão para um estado e para o outro. Como é que funciona a questão do pós-colheita? Na verdade é o seguinte, o pimentão é um pouquinho diferente do tomate. O Brasil é continental, como o Maurício falou, já o tomate viaja longas distâncias. O pimentão é um pouquinho diferente. Ele não faz tantas viagens quanto o tomate. Mas vamos dar um exemplo, essa área de mar é em Teixeira, na Paraíba, mas ele manda pimentão para a capital da Paraíba, para a capital de Pernambuco, manda às vezes para a Bahia. Então ele tem mais essa característica de ficar em um mercado mais local, em um viagem mais regional. E é interessante também que o produtor de São Paulo já produz um pimentão diferente. Só antes de falar do pimentão aqui de São Paulo, lembrando que o bloco é mais cultivado no Nordeste, mas a nível mundial, é um dos pimentões mais cultivados e consumidos em forma de salada. Olha que interessante. Na verdade, quem manda é o consumidor. Exato. Se o consumidor quer comprar esse tipo de pimentão, adianta você produzir outro. E ao longo do tempo, as empresas vêm trabalhando na questão do sabor, de ter hoje variedades mais saborosas, como os pimentões, como o Tiago citou. Agora, o que você poderia destacar de característica desse pimentão aqui, que é importante para o produtor saber? Do Colima? Do Colima. Eu acho que é produtividade, é um pilar dessa variedade, né? Agregado com a resistência Xantomonas, que facilita o cultivo em um período de chuva. Isso proporciona essa segurança para o agricultor ter segurança nessa produtividade. Eu acho que é essa a principal característica. Fora tamanho, brilho que você está vendo, ele tem um brilho diferenciado. Então, é um produto no mercado final muito bonito. Agora, já esse outro pimentão, ele já é mais cultivado aqui em São Paulo, é isso? Na região sudeste, também em outras regiões, né? Já esse tipo de formato aí, esse aqui, inclusive, é um lançamento da Top Seed Premium, o pimentão Raquel. É um pimentão que é mais comum aqui no sudeste, centro-oeste, região sul, em função de formato, é aquela questão cultural. O pessoal está mais habituado com esse formato de fruto, que é o pimentão Raquel. Olha só, vou pegar aqui, que o pessoal está falando que não está conseguindo ver o pimentão. Ó, é um pimentão pesado. E daqui a pouco a gente vai falar por que ele é pesado desse jeito, né? Gente, ó, vamos colocar aqui. São frutos colhidos aqui na nossa estação experimental. Ó, olha só que pimentão bonito, hein? Ó, lindo, hein? E esse pimentão, é um pimentão que foi colhido aqui na estação, né? Foi colhido aqui no nosso campo da estação, hoje de manhã. Está fresquinho. Quanto que pesa um... Olha, esse aqui é mais pesado ainda. Quanto que pesa um pimentão desse? Ah, esse... Mais ou menos esse pimentão na balança, 280 gramas. 250, 280 gramas. E o que faz ele ser tão especial assim? Se você cortar, pegar uma faca, cortar o pimentão, basicamente por dentro ele é oco, ele tem aquela parede, né? Então, ele tem uma parede mais grossa. Isso aí vai proporcionar mais peso e principalmente nesse transporte, ter mais durabilidade na prateleira. Então, ele vai durar mais. A dona de casa tem certeza que vai comprar um pimentão e ele não vai chegar depois de um dia e vai murchar. Legal. Vamos rodar aqui, então, a reportagem que mostra, que fala um pouquinho mais da característica desse pimentão. É uma variedade que é posicionada principalmente para plantio em campo aberto. Como a gente pode observar, uma das suas principais características é um excelente enfolhamento, tem uma excelente proteção dos frutos contra a queima do sol, além de ser uma folha com excelente sanidade, principalmente quando se planta no período chuvoso. Outra grande característica que o pimentão Raquel apresenta é um excelente pegamento de fruto, principalmente nas primeiras colheitas. Ele concentra mais essa quantidade de fruto nas primeiras colheitas, mantendo bastante o padrão dos frutos e a uniformidade. Ela foi feita já a primeira colheita, mas a gente tirou as folhas somente para mostrar esse excelente pegamento, mantendo o padrão, que será convertido em alta produtividade já para as próximas colheitas. Em outro ângulo, só para mostrar esse pegamento que a gente acabou de mencionar, uma mesma planta, então só para ter uma ideia, já para a segunda colheita, vai ter um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis frutos já para a próxima colheita, em uma só planta. Então isso mostra esse grande potencial produtivo que o pimentão híbrido Raquel tem. E um dos seus grandes pontos fortes é o tamanho de fruto. Ele tem um verde bem escuro, tem brilho, mantém bem essa uniformidade de frutos em todas as colheitas e além de ser um pimentão muito pesado. Como sabemos, o pimentão basicamente é formado de parede, a gente pode observar que ele possui uma parede bem grossa, isso aqui que ajuda, que converte essa excelente pós-colheita e mais tempo de prateleira para o consumidor final. Nossa, que interessante, né? E o fato dele ter essa parede grossa, na verdade, ele acaba pesando mais. O mercado valoriza um produto que pesa mais, no caso do pimentão, né? Com certeza, você vai ter mais peso, vai ser só vantagem, principalmente para o supermercado, para toda a cadeia, né? E durabilidade também na banca, né? Durabilidade de pós-colheita. Porque, na verdade, o produtor, ele fica naquela situação lá, se ele pega um produto que não tem uma durabilidade boa na banca, de certa forma, o produto estraga lá, acaba sendo previsto. Estraga mais rápido, vai ter uma série de reclamações, então a gente sempre busca excelente pós-colheita em todos os nossos produtos. Ó, o produtor está lá em casa, olha para aquela câmera lá e fala o que você pode evidenciar da característica desse pimentão. O que faz o produtor acreditar que ele pode comprar esse pimentão e que vai ter sucesso? Essa é uma genética nossa, é uma genética mais moderna, né? A gente tem outras variedades de pimentões, mas é uma genética nova, moderna, é um produto precoce, que agrega, principalmente nas primeiras colheitas, alta produtividade. Então, assim, precocidade com alta produtividade e uniformidade de fruto. Sem falar dessa questão aí de peso, firmeza aqui. E aí, Maurício, comprou ou não? Comprou. Legal, tem algumas perguntas aqui, Marcelo Farkas via Instagram, Pimentão Raquel, tem boa adaptação para o clima quente? Tem boa adaptação para o clima quente, não temos nenhuma restrição para plantio nessas condições. O Iguaçu adaptou bem em Roraima? O Iguaçu é outra variedade nossa, é outra variedade que nós temos no nosso portfólio. Ele tem uma característica totalmente diferente do Raquel, né? Ele já tem uma resistência à fitófora, que é um fungo que dá no solo, né? E o formato do fruto é diferente, é um padrão um pouco menor, né? E ele já é para regiões com problemas de fitófora. Então, tem que entender desse produtor aí que tipo de informação exata que ele quer, né? Se adaptou bem sim, mas tem que ver se ele quer mais tamanho de fruto, talvez o Raquel se encaixe mais nesse caso. Então, gente, e meio na tela aí, esse é o e-mail, anota aí, info.agristar.com.br Você nunca mais vai esquecer esse e-mail, hein? info.agristar.com.br Tem uma outra pergunta aqui do Rony Cortes, como é a adaptação do Colima em altas temperaturas? Você falou, né? Que vai muito bem, né? Sim. Agora, para os países sul-americanos que têm também essa característica de temperatura alta e tudo mais... Sem problema, sem restrição, só tem... Quando a gente se trata fora do Brasil, só tem que entender um pouquinho da realidade de cada país, condição climática e ver o que o mercado dele está buscando, né? Para a gente estar fazendo um melhor posicionamento e aí, no caso, é importante o pessoal mandar as perguntas, falar um pouquinho do mercado para a gente posicionar a variedade e ter certeza que vai ter um bom resultado. Legal. Sítio Dona Zezé, Gabriela, via YouTube, do Plantio A Colheita, quanto tempo para o pimentão ficar vermelho e ir para o mercado? Na verdade, essas duas variedades que nós estamos falando o pimentão Raquel e o colima são variedades que os produtores fazem a colheita verde no estágio imaturo, né? Então, imaturo, eles vão colher entre 60 e 70 dias, vai variar um pouquinho da região. Agora, para esperar ele completar todo o ciclo, ficar totalmente vermelho, que no caso o Raquel e o colima são vermelhos, vai ser 120, 130, até 140 dias de acordo com a região. Entendi. Aqui o Rony Cortez, qual o ciclo de colheita do colima? Por volta de 60 dias para colher ele nesse ponto, nesse estágio de maturação que a gente está vendo aqui. Legal, Renan Thiago, via YouTube, minha dúvida seria, é necessário fazer o levantamento da leira do pimentão ou posso plantar no nível do solo? Isso aí é característica de região, de manejo, né? Tem algumas regiões que fazem dessa maneira, tem outras regiões que não. Talvez um período chuvoso não seja muito interessante em função de ter problemas de fungos que vão atacar ali na base do pimentão, né? Agora, você estava falando sobre o manejo, né? Do colima, tem um manejo que você pode fazer através das estacas e também sem, né? É isso? Exatamente. Na região da Paraíba, Pernambuco, existe alguns agricultores, esse até é um dos pontos que a gente selecionou a variedade colima, que ela é uma plantinha bem compacta, pequenininha. Tem alguns produtores que fazem ele estaqueado, só que tem produtores que não, não utilizam estacas. E para isso, você precisa de uma planta com uma planta mais compacta, porque o fruto dele é grande. Então, se você não põe a estaca, às vezes ele pode quebrar os galhos, né? Mas já o colima, ele é adaptado a esse sistema. Se você não quiser utilizar o estaqueamento, você pode. Agora, o estaqueamento ajuda a ter uma maior produtividade. Te ajuda, principalmente, a dar mais nojividade de colheita, né? Ah, legal. Beleza, deixa eu ver aqui. O Maurício Castanhão, ele está dizendo o seguinte, ele está iniciando o plantio de pimentão, Raquel, no Ceará, e ele quer saber quais são as vantagens. Em relação ao pimentão Raquel? É, ele está perguntando aqui com relação ao Raquel. Ele está começando a cultivar lá no Ceará. Novamente, mencionando essas pontos fortes, que é a precocidade do pimentão que adianta a colheita com tamanho e uniformidade. E é comum o produtor ter diversas variedades ali, ou ele normalmente é fiel a uma variedade? Geralmente, é mais fiel a uma variedade, mas tem muitos que sempre estão testando, buscando novidades, buscando coisas novas, né? Ah, tá. Tem o Júlio César aqui, ele está perguntando qual o nome do pimentão. Gente, ó, esse aqui é o pimentão Raquel, tá? Vamos colocar aqui para você ver. Lançamento. Lançamento aqui da Agristar. Pimentão Raquel, olha só que bonito. Então, gente, ó, pimentão Raquel, ó, tá bom? E esse daqui, ó, estou colocando tudo bagunçado aqui, depois o pessoal arruma. E esse aqui é o Colima, ó, olha só, diferente, né? Vamos fazer um comparativo, fica na sua mão aqui, coloca aqui, coloca os dois só para o pessoal ver aí a diferença. Um é o Colima, outro é o Raquel. Então, não tem dúvida, né? É bem diferente, né? Bem diferente, retângulo bem quadrado e o outro mais cônico. Legal. Vamos ver aqui também, enquanto vai mostrando o pimentão ali na mão, vou lendo aqui as outras perguntas. Frederico Carlos, via YouTube, esses pimentões são híbridos? Os dois são híbridos. São duas variedades. Eu queria que você falasse um pouquinho da diferença entre híbridos e... Pode ser até... Quando híbrido, geralmente envolve o cruzamento de uma ou mais linhas, né? O pessoal geralmente pensa que o híbrido são duas linhas. Não, o híbrido pode ser uma ou mais linhas, no caso do pimentão são duas linhas diferentes, né? Geralmente você trabalha... E a variedade OP é uma linha só, né? Sim. De polinização aberta. Então, o híbrido são mais, são duas linhas e geralmente você trabalha fazendo cruzamento para agregar produtividade, resistência, às vezes uma linha tem uma produtividade, a outra tem uma resistência específica e você quer unir as duas para ter num produto só a qualidade, a resistência, a produtividade, a qualidade. Gente, isso não é uma tarefa muito fácil, não. Explica um pouquinho para a gente como é que funciona isso. Poxa! Realmente não é tarefa fácil, não. Para desenvolver uma nova variedade de pimentão são no mínimo seis, sete anos, né? Só na fase de melhoramento e depois tem toda aquela fase que a gente já falou de validação, teste nas estações e teste nos produtores, nas localidades para realmente certificar a variedade e lançar ela no mercado. Gente, a gente está vendo imagens agora do pimentão. Essa é o Raquel aí, a gente mostrou imagens, né? Essa propriedade fica em que lugar? Rapaz, essa propriedade ela fica em Montemor, o produtor lá é fera. Queria aproveitar para mandar um abraço aí para o Senival. E agradecer também por ter aberto as portas para a gente estar fazendo esse vídeo na propriedade dele. já vem cultivando o Raquel há algum tempo até desde a época dos testes. Também está muito satisfeito com a variedade só elogios e conseguindo altas produtividades. E se um produtor desse que é profissional ao extremo, né? Vamos dizer assim, você vê que as plantas estão super bem conduzidas e tudo mais, optou por esse pimentão, significa que outros outros agricultores também podem seguir na mesma linha que vai ter o mesmo sucesso desse produtor, né? Com certeza, esse é o objetivo, a gente espalhar essa informação, essa novidade aos poucos e é um produto que já está no mercado, já temos semente comercial e quem não experimentou, acho que vale a pena experimentar porque tem muito potencial. Legal. E a gente estava falando sobre os testes, né, Maurício? E esses testes normalmente são feitos em propriedades, mas começa, tudo inicia nas estações experimentais de vocês, né? Exatamente, são quatro estações experimentais, né? A gente falou de todas elas aí, mas inclusive falando de Mossoró, né, que faz bastante melão e melancia, mas também na estação de Mossoró é onde a gente faz os plantios, triagem de pimentão bloco e tomate rasteiro, né? Inclusive o durino foi uma variedade selecionada na estação de Mossoró. Estamos vendo imagem aí de Mossoró, da estação de Mossoró, São Paulo, principal estação experimental, onde fazemos a maioria dos cultivos. Tem, inclusive, a gente viu ali uma estufa ali, aquela ali seria o quê? A igmarânia, né? E essa estufa de igmarânia é a produção de sementes, no caso cenoura, produção de semente de cenoura. E o produtor, ele pode visitar essas estações? Ele pode sim, é bom agendar porque tem épocas específicas de cultivo, né? Então pode ser que ele chegue em uma época que não está cultivando, mas ele pode agendar e está visitando. São Paulo, a gente está aberto para visita em junho, julho e novamente depois em novembro, dezembro. E Tuporanga, uma época boa de visita seria de outubro a dezembro. E Mossoró, as épocas ideais seriam entre setembro e janeiro, mais ou menos. E Guimarães, a gente tem um trabalho o ano todo, a gente não recebe tanta visita, mas tem um trabalho o ano todo acontecendo e é bom dar uma agendada antes de aparecer para que a gente possa lá para receber. É importante você mandar um e-mail, está vendo? info.agristar.com.br manda um e-mail perguntando quando que pode visitar porque quando você visita a estação experimental você tem a oportunidade de ver na prática a aplicação, né? Como que está sendo feito o manejo, qual que é a produtividade daquela planta, não é verdade? É a chance de você ver também técnicos de cultivo e o importante para a gente é receber o feedback do produtor de saber o que, qual a necessidade dele, se ele tem uma necessidade específica para uma resistência, para um tipo de planta, para uma variedade, uma coloração diferenciada, então é um momento de troca de informação, acho muito válido. Legal. Sítio Dona Zezé, a Gabriela está perguntando assim, o Pimentão Colima se adaptaria bem à região de Jarinu, aqui no interior mesmo, em São Paulo? Sim, se adaptaria mais para plantio e campo aberto. Para campo aberto. Exatamente. Legal. Se adapta sim. Roberto Coelho, via YouTube, pode falar das resistências dos pimentões apresentados? No caso do Raquel, ele tem resistência básica, resistência PVY, que é a principal virose que ocorre no Brasil hoje, em pimentão, né? E já o Colima, ele agrega, além da resistência PVY, esse pacote de virose, a resistência Xantomonas, que é aquela proteção que a gente conversou, principalmente no período de chuvoso, né? Sim. legal. O Marcílio Rangel, via YouTube, está dizendo assim, qual é o espaçamento adequado ao Raquel? Eu acho que ele não tem nenhuma necessidade específica em termos de espaçamento comparado com as outras variedades do mercado. Pode plantar, trabalhar ele com 40, 50 centímetros entre plantas, aí vai muito do manejo de cada produtor, né? Mas ele se adapta em qualquer tipo de espaçamento, 40, 50, em geral, os produtores trabalham com 40, 50 centímetros, ou alguns 60, né? E o Colima? Colima também é a mesma coisa, né? Mesma coisa. Legal, agora eu vou falar um pouquinho dos tomates, né? Eu vejo que tem muita gente aqui conectada no YouTube, está todo mundo aqui querendo saber dos tomates, aproveitar aqui, inclusive, para mandar um abraço para todo mundo que está conectado, tem o YouTube do TV Sítio, tem também o YouTube aqui da Agristar, tem também o Facebook, Instagram, está todo mundo conectado aqui, olha, o Alisson Emerson, deixa eu ver, é a Bia Dantas, Frederico Carlos, tem também o GM Júnior, Valéria Leal, Marielle, pessoal, vamos colocar aí de onde vocês são, coloca aí boa noite, vamos compartilhar também o link aqui da da nossa live, chegando a quase 500 conectados aqui pelo YouTube, tem também no Facebook, tem muita gente conectada aqui, e agora a gente vai falar sobre os tomates, né? então eu tenho aqui o Milão, o Parma e o lançamento que eu gostaria que você desse um destaque nesse lançamento aí, e queria que você fizesse até uma comparação, pegasse na mão, olhasse e falasse aí das diferenças que tem. É, na verdade o tomate Monza é o nosso lançamento, está saindo do forno agora. Qual que eu posso pegar aqui para mostrar? Vamos lá. Esse... Vamos lá, vamos pegar isso aqui por enquanto, né? E o outro ali, o Parma? Pode pegar, pode pegar. Vamos pegar os três já? Isso, fica melhor. Vamos pegar os três já. Impressa o Placapa para te ajudar, né? Vamos pegar um outro aqui também, peraí. Legal. A gente tem um comparativo. São frutos também colhidos aqui da nossa citação experimental, é importante frisar, né? Na verdade, vamos falar do lançamento primeiro. O Monza é um produto que a gente está promovendo agora, é um lançamento específico para estufa, uma variedade bem adaptada a essas condições de cultivo protegido. Aí, independe do manejo, se é no vaso, se é no solo, né? Ele é uma planta que tem uma adaptação, a estrutura dela, né? Ela é bem compacta, tem a distância de uma penca na outra pequena, tem uma quantidade grande de fruto. A produtividade é um dos pontos fortíssimos dessa variedade, além de um pacote de resistência aí completo. Gemini vírus, que é uma virose da mosca branca, vira cabeça, nematóide, fusário 3 e também tem resistência a cladosporium, que é uma doença fúngica que atrapalha em muitas regiões de estufa. Então, ele tem um pacote tecnológico muito interessante, bem adaptado para estufa e sem contar qualidade, né? O mercado de estufa geralmente é um mercado mais exigente em qualidade porque ele está protegido. Então, produtores, quem vai comprar esse tipo de produto já quer ou já sabe que vai, que é um produto diferenciado de campo aberto, né? Então, ele agrega uma qualidade muito boa, inserçãozinha pequena. Então, é um fruto muito bonito. Se quiser dar uma olhada. Olha só, vou colocar aqui, dá para pegar, vamos ver se o nosso cinegrafista é bom de foco, hein? Olha lá. Olha, o cara é bom mesmo, hein? Olha! E ele tem uma, um, a gente percebe uma pele bem delicada. É um brilho, né? Brilho, né? Essa pele ajuda a ter esse brilho diferenciado. Vamos colocar ele comparando com, por exemplo, vamos ver aqui qual o Parma, vai? Vamos com o Parma, então. Cadê? Segura aqui, Maurício. Ó, coloca os dois e fica segurando, só para o pessoal ver. Bem paradinho. Esse do meu lado aqui é o Parma, Já é um outro produto, um outro posicionamento. Também pode ser cultivado em estufa e também campo aberto, né? Esses saladetes vão ter uma variação, alguns um pouquinho mais gordinho, outros mais compridos, né? Mas todos se enquadram ainda esse segmento do saladete, né? Olha só que legal. Esse é o Tomate Milão, é outro produto, outro posicionamento de mercado, a gente vai discutir aí mostrando o vídeo, né? Gente, o interessante falar é o seguinte, nós viemos gravar aqui, nós viemos aqui à estação experimental, eu vim, conheci aqui, né? E eu vim praticamente dois dias, sei lá, dois dias anteriores, né? Teve uma chuva forte aqui, de granizo e acabou com boa parte do que a gente viu ali do cultivo, né? E ajudou muito do tomate ali, né? Que é uma coisa que é, na verdade, um problema que todo produtor tem, né, Maurício? É a vida como ela é, né? Na verdade, a gente sempre quis enfatizar isso, é um ponto que a gente sempre quis enfatizar nos nossos Open Field Days, né? Porque aqui você vê a verdade como ela é, né? A vida real, né? Na condição do produtor, né? Sem maquiagem. E apesar de você falar que tem que fazer o cultivo na estufa, aqui na estação experimentada ele está plantado no solo, está sendo cultivado no solo, né? É, a nossa ideia aqui é plantar todas as nossas variedades no solo e quando nós recebemos os produtores a gente faz a explicação, ó, esse produto é pra tal época, pra tal região, aqui é só um demonstrativo, tem muitas variedades que às vezes são plantadas, não é a melhor condição, não é a mais favorável. Olha a imagem dele aqui, ó, é a imagem do Monze, isso daqui, ó. imagem do Monze sendo cultivado no solo. Mas eu vou chamar agora, inclusive, a reportagem que nós fizemos pra você ver na prática o que nós vimos aqui. E presta atenção pra você ver na imagem que a imagem tem, inclusive, tá chovendo, a gente esperou cair a chuva, olha que deu um tempo, a gente foi lá, gravou, depois voltou a chover. Roda aqui pra gente ver. Thiago, esse lançamento Monza, a gente vê que é um tomate bastante interessante, né? Quais são as outras características dele? Sim, ele é um lançamento de 2020, produto que a gente tá posicionando para plantio em estufas, porque ele teve uma excelente adaptação nessas condições. É uma planta muito bem equilibrada entre folhas e aches, tem um alto potencial produtivo, porque ela tem os internódios, a distância de uma penca na outra, elas são mais curtas, então isso aí é um ponto muito favorável para as condições de estufa, né? Ele tem uma quantidade de frutos na mesma penca entre seis a sete frutos, tem um potencial de ter um fruto grande, né? Então isso aí no final vai converter para o produtor uma alta produtividade e além dele ter um pacote de resistência muito interessante. Ele vai dar uma segurança para o produtor contra geminivírus, que é uma virose transmitida pela mosca branca, vira-cabeça, que é uma outra virose de uma outra praga que é o tripes, tem resistência nematóide, que é uma resistência importante para o pessoal que cultiva em estufas em solo e além de ter a resistência a cladosporum, que é uma doença fúngica recorrente nessas regiões. Então ele traz um pacote com uma proteção muito interessante. Essa planta que a gente está vendo aí está bastante carregada, né? Você acredita que pode chegar a quanto mais ou menos a produtividade? Então, aqui a gente nunca menciona a quantidade de frutos por planta. A gente sempre gosta de falar em potencial produtivo. Então se a gente observar essa planta, ela tem um potencial produtivo muito alto. Nesse caso específico, acredito que uma planta dessa até 10 quilos ela tem potencial para chegar. Sabemos que isso é muito variável, tem condições climáticas envolvidas. E o que chama atenção também é a pele do fruto, né? Sim, outra grande característica que a gente busca para estufa é um tomate com bom tamanho para converter essa produtividade. Se a gente observar o monza, ele é um tomate com bom brilho, ele tem uma coloração muito interessante e é um fruto bem cheio, né? Além de ter sabor que é um fator importante para a nossa dona de casa. A variedade monza ela é indicada para cultivo em estufa, mas vocês tem também aqui a parma que já é mais versátil, né? Sim, é uma variedade que já é um lançamento de alguns anos anteriores, a gente disse que é uma variedade mais versátil porque ela já se adapta nessas duas condições, tanto para cultivo em campo aberto quanto estufa. Em campo aberto porque ele agrega um pacote de resistência completo, gemino e vírus, vira cabeça, nematóide, tem uma raça de fusário que é uma raça nova, fusário é uma raça 3, tem uma tolerância a doenças foliares que é muito importante no período de chuva, é um fruto bonito, é um fruto com uma boa firmeza, também tem um potencial produtivo alto, então por isso se encaixa bem nessas características para um cultivo em campo aberto. Só que também pode ser cultivado em estufa porque além de todas essas resistências que eu mencionei, ele também tem o cladosporo e é um fruto como a gente pode observar aqui com uma excelente qualidade. E a janela de semeio dele? Para campo aberto a gente está indicando o ano todo nas principais regiões, né? E já nas regiões de estufas elas têm semeios específicos, então ele pode entrar, não tem nenhuma restrição de janela de plantio. Apesar de estar no campo aberto e tudo mais, a gente vê que as pencas estão bem carregadas, é uma planta que tem uma alta produtividade. Sim, aqui no nosso campo nós tivemos uma chuva de granizo que se a gente observar tem alguns frutos um pouco danificados devido a essa chuva, mas mesmo assim aqui no Parma a gente pode observar que é um fruto que ele está com bastante tamanho, que ele está bem uniforme e além de possuir essa questão da qualidade do fruto que a gente mencionou, com brilho, com cor, é um tomate bem firme, então ele dá uma segurança muito boa para o produtor para o transporte. No caso do cultivo em estufa, a tendência é ter uma produtividade ainda maior por conta de toda a proteção que tem lá, né? Com certeza, porque você tem um clima mais favorável para a condução dessa planta. Tiago, pelo que a gente está percebendo aqui, essa variedade Milão já é uma variedade mais rústica, né? E ela é indicada para campo aberto. O Milão é um híbrido que a gente já tem no nosso portfólio há algum tempo, ele é uma variedade bem rústica, quando a gente fala em céu aberto, a gente tem muito problema de chuva na cultura do tomate, né? Então é uma variedade que tem uma resistência de folha muito boa, então a gente posiciona principalmente em campo aberto e para a época de verão, tem uma sanidade foliar muito boa, e além dele tem um pacote completo de resistência, né? Gemini vírus, vira cabeça, nematóide, que vai proporcionar para o produtor uma proteção a mais. Ele é uma planta bem precoce, tem internódio curto, chama muita atenção a quantidade de frutos no primeiro terço da planta e no terço médio, então isso aí vai contribuir muito para que saia uma quantidade boa de tomate de uma forma mais rápida, né? Além das outras questões que a gente sempre procura buscar, que é qualidade de fruto, de brilho, de coloração e eu chamo muito atenção pela firmeza que o milão tem, é um fruto bem firme que isso aí vai dar bastante segurança para o produtor mandar esse fruto para longas distâncias sem ter problema nenhum com o transporte. Nossa, está a vontade até de comer. Vai poder comer aqui os tomates depois ou não? No final, né? No final, hoje tem liberação, né? A gente viu aqui falando muito de tolerância, a doença, né? Resistência, como é que funciona isso na prática? Eu acho que é bom a gente lembrar que, excelente pergunta, né? Que não é imunidade, né? Resistência não é imunidade. Existem níveis diferentes de resistência que pode ser baixo, médio e alto, né? E eventualmente a resistência pode ser quebrada, né? Com o surgimento de um vírus novo. Esse pode quebrar a resistência da planta, né? Ou seja, tem que fazer lá, tem que fazer todo o tratamento preventivo, não é verdade? É. Para evitar... Exato. Não é porque ela tem resistência que você vai deixar de aplicar os produtos recomendados para ela, porque você tem que controlar a mosca, você tem que controlar o inseto que está ali. Gente, é que nem gripe, meu. Você vai lá, você tem que tomar vacina, não toma vacina para gripe? Aí o cidadão vai lá, toma vacina para gripe e fica lá, não pega mais gripe. Daí fica gripado, não sabe por que ficou gripado, né? Porque tem também as mudanças, né? Normalmente a vacina lá, ela cobre alguns vírus ali, mas tem às vezes a mutação que acaba pegando o cidadão, né? Para a nossa sorte, ele não vira todo o ano, né? É um pouquinho mais estável, mas é um excelente exemplo. É isso que você deu da gripe que muda, né? Mas para a nossa sorte, não muda tão rápido assim no nosso... Surgem pragas novas, surgem doenças novas e o nosso papel de empresa de semente é sempre estar buscando, antenado nesse mercado e buscar para agregar esse tipo de novos problemas para a nossa linha de produtos. Eu acho que nada melhor do que entender o mercado como a gente entende, né? Ter uma equipe grande que cobre todo o país, que conta também com o auxílio dos nossos distribuidores e revendos locais para poder entender o país e estar podendo indicar a melhor variedade para cada situação. É, na verdade, o produtor hoje, ele tem que ficar muito atento porque, na verdade, a empresa dele, na verdade, o sítio dele é uma empresa, né? Então, se ele tem lá uma variedade de tomate comum e ele está sofrendo por conta daquela doença, por que não apostar numa variedade que tem uma resistência que vai fazer com que ele tenha uma maior produtividade? Então, pensa, ó, a minha propriedade é uma empresa. Uma empresa funciona dessa forma, né? Se você tem uma certa dificuldade ali, né? No dia a dia da produção, o que você faz? Você tenta arrumar meios para minimizar aqueles efeitos, né? E isso vai refletir no quê? Produtividade. É o que todo mundo quer. É o que paga a conta, na verdade. No fim das contas, tendo produtividade, é o que vai pagar a conta. Legal. E tem também um outro tomate que nós não mostramos aí, né? Que é o durino. É, o tomate durino é um também, é um tomate saladete no segmento desses indeterminados, só que a característica de cultivo dele é um pouco diferente. Ele é do sistema determinado, é uma variedade, esse sistema é conduzido muito cultivado na região nordeste do Brasil, na região da Bahia, Pernambuco, inclusive, essas imagens são lá da região de Pernambuco, cidade de Camusim, do São Félix. Foi um colaborador nosso que estava junto com o produtor visitando essa área. É uma área de durino, a gente pode ver que é uma planta bem vigorosa e o grande ponto forte desse tomate, primeiro já tem o nome, né? Durino, firmeza de fruto. É um tomate que pode mandar para viajar, o tomate do nordeste viaja para tudo quanto é lado. Então, esse é um dos pontos fortes. Além de ter as resistências gemini-vios, vira-cabeça e o que chama muita atenção é o tamanho de fruto. É um fruto bem grande, né? Proporcionando aí alta produtividade no final da colheita. Legal. Eu vou pegar, inclusive, aqui o durino. Durino é esse aqui, né? Isso. temos dois tomates. O formato é um pouquinho diferente, né? É o formato da região, né? É um pouquinho mais mais gordinho, né? É mercado, né? O mercado. Quem manda é o consumidor, gente. Exatamente. Característica de mercado. Mas é um fruto extremamente firme. Também é fruto aqui da nossa situação experimental. Plantamos aqui. Ele está um pouquinho mais atrasado em função de coloração, mas é... É firme. É firme, né? Olha, gente. É firme mesmo, hein? Então, para colocar o nome durino já é proposital, né? Aguenta o tranco isso aqui. Pode mandar viajar sem problemas. Olha lá. Beleza. Olha só que legal. Eu vou apertar aqui, ó. Ó. Estou apertando mesmo, hein? Ó. Olha, ó. Temos uma expectativa muito boa com esse produto lá no Nordeste, né? E as pessoas normalmente quando vão no supermercado gostam de apegar, apertar, na verdade. Não é verdade? É, nosso consumidor é. E tem que ser durino, gente. Porque senão não vai, não. Esses tomates saladetes, eles são tomates que se adaptam em qualquer região do Brasil? Na verdade, assim, a Agristar, ela tem uma equipe em todo o território nacional, né? Essa nossa equipe treinada, não só a Agristar, temos nossos distribuidores, parceiros, a gente procura treinar essa equipe para estar recomendando os melhores produtos para cada região, para cada época de plantio. Então, nós temos isso aí em mente, né? Na verdade, oferecer para o produtor a melhor variedade, na melhor época de plantio para que ele possa ter a melhor produtividade. Legal. Isso também funciona para os países que estão aí ao redor do Brasil. Estou falando sempre isso porque eu estava vendo os comentários lá e tinha o pessoal do Equador, o pessoal do Paraguai, da América Central, todo mundo falando, fala mais devagar, repete o nome. Tem que falar um pouquinho. Mas, gente, vou colocar de novo o e-mail para vocês. Vocês que estão fora do Brasil, que estão precisando de informações na sua língua, olha lá, info.agristar.com.br tem um departamento aqui de exportação que pode falar com vocês distribuidores, pode falar também com os produtores e todas as informações serão passadas para vocês, né, Maurício? Perfeito. Isso mesmo. É isso aí, né? Isso aí. Agora, a gente vai mostrar aqui, até vou pedir para rodar o vídeo aqui que nós fizemos também sobre os tomates saladas e depois a gente volta a comentar sobre as variedades, ok? Ok. O tomate saladetes é bastante cultivado na região sudeste, centro-oeste e um pouquinho do Paraná também, né? Mas está em desenvolvimento. Agora, com relação aos tomates saladas, já são tomates requisitados no Brasil todo, né? E aí entra a questão do clima, temperatura, não é verdade? Nós moramos num país continental, com diferentes condições climáticas, frio no sul, calor no centro-oeste, nordeste, instabilidade de chuva. Então, com esse intuito, a gente tem um portfólio mais completo para poder atender o produtor com todas essas necessidades climáticas que cada região possui. Então, vou te dar um exemplo. Nós temos hoje um dos nossos campeões de venda que é o Tomate Proteus, que ele está sendo, está tendo uma boa aceitação nas regiões do Espírito Santo, do Rio de Janeiro, região de Norte de Minas, por ele possuir uma resistência diferenciada que é a resistência Fusaro 3, mas os atributos principais, que é produtividade, tamanho, firmeza de fruto, resistência a Gemini Vírus, vira cabeça, então ele está tendo uma boa aceitação nessa região. Temos um lançamento que é o Tomate Evimeria, que também vai vir para agregar nesse segmento Difusaro 3, com fruto grande, excelente firmeza, com o mesmo pacote Gemini Vírus e vira cabeça. Nós temos o Tomate Dynamo, que também é um tomate salada, com a diferença de ser um fruto maior, ser uma planta mais forte, mais resistente, também com resistência a Gemini Vírus e vira cabeça, nesse caso ele já não tem o F3, mas ele se adaptou muito bem no Cerrado Brasileiro, por ser um fruto grande, muito firme. Temos alguns outros produtos com diferentes posicionamentos de plantio, de acordo com o clima, ou o que vai mudar é a resistência genética, às vezes tem uma virose específica em uma região que essa variedade necessita, ou então a gente tenta agregar um pacote mais completo de resistência de acordo com a necessidade de cada região. E essas imagens que vocês estão vendo são imagens gravadas em produtores, na verdade? Exatamente, são imagens de alguns bons resultados que a gente tem com produtores satisfeitos com o resultado que a variedade vem apresentada no campo. Você sabe que o TV Sítio ele surgiu com a fruticultura, né? E aí vendo os tomates parecem um pé de caqui, na verdade, né? O tamanho gigante, olha só. O formato do fruto, o pessoal, alguns produtores chamam de tomate caqui, né? Porque o formato dele é parecido com caqui. Olha só, gente, parece um caqui mesmo, né? E é bem firme, né? O caqui, na verdade, depende de como você pega ali, você faz uma... mela tudo a mão ali. Deixa eu mandar um abraço para o pessoal que está aqui no YouTube, conectado, no Facebook também. Tem o Valdir, o Heleno, tem o Tiago Souza, Josimar Fernandes Meires, deixa eu ver quem mais, Girlane Araújo, tem o Pedro Furlani, Paulo Oliveira, Gabriel Soares da Silva, Valdir, deixa eu ver quem mais, Eduardo Almeida, Fábio Leite, Clóvis Augusto. Pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês, continuem compartilhando o link aí, a live vai ficar disponível, então você pode pegar, copiar o URL, colocar no seu Facebook, lembrando também que você pode se inscrever no canal da Agristar, você que está acompanhando, você está no canal da Agristar, essa live está sendo feita em vários canais, mas você que está no canal da Agristar, a maioria está aí no canal, já aperta o botãozinho aí para se inscrever, porque tem vídeos interessantes para vocês, vídeos falando sobre os produtos, sobre as diferenças que tem entre um produto e outro, é sempre bom você estar informado para você saber exatamente qual é o produto que você vai cultivar no campo, o produtor tem que ter esse conhecimento, hoje é mais do que nunca, no mundo globalizado, se você não tem o conhecimento, o vizinho ali vai ter, vai ter, é importante estar antenado nas novas variedades, Agora, esse tomate salado é um tomate que é cultivado no Brasil todo? Exatamente, acho que com exceção da região norte, não que não tenha, tem algumas áreas, nas outras regiões do Brasil nós podemos encontrar espalhado do norte ao sul, da região nordeste ao sul, cultivo de tomate salado, E quais são as regiões com maior produção? Eu acho que os maiores produtores são as regiões centro-oeste, sudeste, o sul, nordeste também tem uma importância com uma característica um pouco diferente, com outro tipo de formato, outro formato saladete determinado, mas basicamente em todo o território nacional a gente pode observar plantio de tomate. E o tomate já é um fruto que acaba sendo transportado para uma região para outra com facilidade? Já tem essa característica de viajar para longas distâncias, e por isso que ele tem que ter uma firmeza. Por isso, firmeza para a gente é um pilar básico, então a gente sempre busca firmeza nos frutos. Gente, vamos para as perguntas aqui, Elcio e Stend, acho que é isso o sobrenome, comparativo entre o Monza e o Imola? Na verdade, o Monza já é uma genética mais nova, é um lançamento, o Imola também é um produto mais antigo que nós temos na nossa linha comercial, ele também tem frutos grandes, também posicionado para o plantio em estufas, só que ele tem apenas a resistência a geminivírus. Já o Monza, ele tem um pacote de resistência mais completo, geminivírus, vidro da cabeça, cladospório, ele agrega um pacote de resistência um pouco maior em relação ao Imola, e é um lançamento, então sempre novos produtos, sempre incorporando mais qualidades, mais benefícios para o produtor. Vamos lá, Fabiano Lopes Carvalho, Monza é determinado ou indeterminado? Indeterminado. Rinaldo Antônio, qual o peso médio do Monza e qual a melhor época, peraí, vamos fazer por partes, qual o peso médio do Monza? Esses frutos aqui, a gente colocou na balança, deu uma média aí de 160 a 180 gramas. Vamos lá, qual a melhor época de plantio dele em estufa no noroeste do Paraná? Na verdade, a gente vai trabalhar, a gente sabe que a região do Paraná planta, cultiva em estufas, eles têm dois grandes picos de semeio, que é no meio do ano e no final do ano, mas a gente pode encontrar semeios durante todo o ano e a nossa ideia é trabalhar com o Monza em todos esses semeios, então ele não tem restrição de plantio. Marcos Kleber, Barros via YouTube, para a produção tomate, para a produção tomate a meia estaca, qual a melhor opção? Lembrando que precisamos de firmeza de frutos pós colheita, para o atendimento aos mercados do Nordeste e também do Noroeste, período de plantio de outubro a abril. Qual região que é? Ele fala aqui, qual que é a melhor opção de manejo, lembrando que ele precisa ter firmeza no fruto, porque ele atende tanto o mercado do Nordeste quanto da Noroeste aqui, período de plantio de outubro a abril. É, nesse caso aí, eu acho que o Durino vai ser a melhor opção. Ah, do Norte, desculpa, gente, Norte e Nordeste. Estou falando errado. Nesse caso aí, o Durino para ele vai ser a melhor opção, porque é um produto firme, ele pode mandar para viajar sem problema nenhum. E no Nordeste tem uma grande aceitação também, o consumidor já está acostumado. É o formato que ele quer e ele se adapta nesse sistema de sempre determinado, que ele falou, meio estaca. Isso, é o tomate Durino para ele. Tomate Durino. PR Ribes Monza para plantio do Cedo no Sul, do Rio Grande do Sul. Vai bem? Vai bem. Pode ser plantado, não tem restrição nenhuma. O Sul tem uma característica que tem uma preferência por um fruto mais alongado, mais comprido, mas o Monza se encaixa perfeitamente nesse meio. Lembrando que tomate não suporta geada, né? Então, tem que saber o tipo de condição e é um produto para estufa, não campo aberto. Deixar isso bem claro. Ok. Vamos ver qual é o outro aqui. Oswaldo Fragata via Facebook. Quais variedades de grape que você tem aí? Ele já está vendo aqui já. Aí, grape é um pouquinho para frente, mas se ele... Vamos falar, vamos repetir, né? Vamos falar. Nós temos o nosso carro-chefe, que é o Tomate Mascote. É um produto bem antigo na nossa linha comercial, tem mais de 20 anos. Então, se ele está comercial até hoje, é porque ele tem seu benefício para o produtor, né? Excelente sabor, excelente brilho. Então, esse é o Tomate Mascote. E a outra novidade, novidade, já é um produto que nós lançamos há algum tempo, é o Tomate Sun Grape. Ele é um grape que vai no segmento amarelo, né? É bem adocicado e um dos seus pontos fortes é produtividade e pós-colheita. E o cultivo dele? Esse segmento, geralmente, só cultiva ele em estufas. Só em estufas mesmo. Porque o mercado é um pouco mais exigente, de qualidade. É uma embalagem diferente também, né? A gente está naquela embalagem. Exatamente. Cada produtor tem a sua embalagem. Legal. Eduardo Almeida, qual o espaçamento do durino entre pés e linhas para irrigação via gotejo? No sertão da Bahia, região bem seca. 50, 60 centímetros entre plantas. Tá? O suficiente, durino. 50 ou 60. Entre 50 e 60, né? Alice Nagata, via YouTube, todos os materiais de tomateiro têm resistência à geminivirose e vira-cabeça. Um abraço para a Alice, né? Alice, um grande abraço. Obrigado pela participação, né? Vocês conhecem a Alice? Conhecemos a Alice. Legal. Essas variedades, sim. Respondendo a pergunta dela, todas essas variedades que estamos apresentando têm resistência ao geminivírus. Onde estas resistências não são necessárias no Brasil? Tem alguma região? Mas na região sul, né? Que tem um clima um pouco mais ameno e a pressão de mosca branca em função do inverno mais rígido acaba controlando um pouco. Não tem tanta necessidade. Mas isso aí é muito cíclico. O clima do nosso país cada ano é instável. Então, hoje, por exemplo, estamos vivendo um inverno que está a temperatura acima da média. Tivemos dois picos de frio, mas basicamente é calor. E chove ainda. E chove. Então, é difícil falar, né? A gente trabalha assim. Cada um ano é um ano. Então... Legal. Tem o Sidney Rodrigues via YouTube do TV City. Qual a variedade dessas regiões para Cascavel, na Chapada Diamantina? Com 1.100 metros de altitude. Tem que saber o tipo de tomate que ele quer. Será que é saladete? É, vamos... Qual seria a opção do saladete e do salada? Do saladete, talvez para ele o tomate Milão seria uma opção, o tomate Parma também. Qualquer um dos dois seria uma boa opção. E do tomate salada, acredito que qualquer um das três variedades que nós iremos apresentar aqui, o Proteus, Evimeria e Dínamo, encaixaria para ele perfeitamente. Lembrando que a gente tem um portfólio bem grande de produtos de tomates saladas. Só para eu ter uma ideia, eu tenho... Nós temos no nosso portfólio cerca de 15 tomates comerciais salada. Aqui a gente selecionou algumas novidades, né? Temos alguns produtos que já foram consagrados no mercado, como o tomate dominador. Temos o tomate vento, que também está nessa cesta, só para a gente ilustrar o fruto, que tem uma importância em algumas regiões do país. Então é importante a gente entender a necessidade de cada cliente, por isso a gente menciona, né? A nossa equipe, nossos distribuidores, nossos canais de venda são treinados para posicionar a melhor variedade para cada cliente. São quantas variedades comerciais? Comerciais ao todo em torno de 40 variedades. Está certo ou não? Está certo. Está certo? Passou no teste ou não? Fez a lição de casa. Fez a lição de casa. Deixa eu ver aqui. Eduardo Almeida, via YouTube. O ciclo do durino, quantos dias para a colheita? Para iniciar a colheita, em torno de uma época mais quente, 80. Vai variar entre... Primeira colheita, entre 70 e 80 dias de transplante. Ah, ok. Após transplantar a muda, entre 70 e 80 dias. Legal. Rinaldo Antônio, via YouTube. Para Campo Aberto, que material? Saladete... Espera aí, vamos lá. Vou entender aqui a pergunta primeiro. Ricardo Antônio, via YouTube. Para Campo Aberto, que material Saladete determinado você recomendaria para o Paraná? Para o Paraná, nós temos o tomate lampião, que pode ser uma opção, só precisava entender se ele vai cultivar ele de forma determinada ou na meia estaca, é mais ou menos aquela relação do pimentão, que o tomate tem essa possibilidade, para a gente posicionar qual a melhor variedade. Mas nós temos uma variedade Milão, que poderia dar certo para ele. O durino, precisamos... Como assim, nossos trabalhos iniciais foram na região Nordeste, que foi o maior mercado, e a variedade, desde o começo, se adaptou lá, foi selecionada na nossa estação do Nordeste, teria que fazer um teste, um ensaio, para a gente estar sabendo se o resultado seria bom. Mas nós temos talvez o lampião, que seria uma ótima variedade para a região, e outras variedades. Agora tem uma pergunta aqui, Wilton, Nishihara, ele é de Araraquara, ele quer saber, qual tomate Saladete seria mais indicado ali para a região? Para a região? Estufa ou Campo? Não precisa atenção. Não colocou aqui. Mas vamos falar sobre estufa e campo aberto. Se for para estufa, nós temos as duas opções, o tomate Monza, que é o lançamento, ou o tomate Parma. Agora se for o campo aberto, o Parma, que é o nosso Coringa, tanto campo aberto quanto estufa, como o tomate Milão, nós temos as duas opções. Hoje, qual que é o principal tomate nessa linha aqui, que você vê que se adapta muito bem às situações adversas? De Saladetes? É. Acredito que o Parma, porque ele é esse Coringa nosso, tem uma boa adaptação nas estufas, e também tem uma excelente adaptação em campo aberto. Gente, aproveita para vocês também, se vocês tiverem algumas dúvidas, coloca ali naquele e-mail, que é o info arroba agristar.com.br. Info de informação. Informação. Eu quero informação da Agristar. Então, info arroba agristar.com.br. Você manda o seu e-mail. Nossa, de ontem para hoje, eu fiquei sabendo que teve muitos e-mails, gente perguntando onde compra a semente, como é que faz para entrar em contato com o distribuidor, e aí vocês responderam, né? O pessoal vai trabalhar no final de semana para responder, eu acho. Vai ter que fazer hora extra. Mas todo mundo vai ser respondido. Legal. E é importante isso, viu? Vocês mandam as suas demandas, o pessoal aqui acaba analisando, falando com os técnicos, e aí eles respondem para você. E aí vai falar também qual que é o melhor lugar para você comprar, né? E aí lá dentro da loja você vai ter também informações necessárias, técnicas, né? De como fazer a condução, qual que é a melhor variedade, porque tem um todo um treinamento para isso, né? Tem o treinamento da equipe e a gente multiplica essa informação levando até a revenda que nos dão suporte lá na ponta e fazer esse contato com o produtor, né? Eu acho que sem o papel das revendas, esse trabalho seria bem difícil e obrigado aí pelo apoio porque não é fácil. Legal. Tem mais uma pergunta aqui chegando. Tá. Deixa eu ver. Essa aqui já passou, já passou. Legal. Essa aqui também. Deixa eu ver se tem outra aqui. Ah. A Newton Martins, Tomate Monza, vai bem na região do sul de Minas em estufa? Vai bem na região do sul de Minas em estufa. Sem problema nenhum, sem nenhuma restrição. Inclusive se experimentar eu tenho certeza que vai gostar. Ó, tem uma informação chegando aqui, qual que é que você falou? O Gilmar Moura no YouTube. Milão bateu o recorde em reserva no Paraná. 620 mil. Boa, boa notícia. Parabéns. Excelente. Onde pegou essa informação no YouTube, é isso? YouTube da AgriStar. YouTube da AgriStar. Olha lá. Parabéns. Parabéns. Olha lá, bateu o recorde lá, hein? É um produto que tem uma produtividade gigantesca. Altíssima. Inclusive se adaptou muito bem nessa região do Paraná. Acredito que seja na região de reserva. Eu acho que eu já tive a oportunidade de visualizar alguns desses vídeos aí que o pessoal mandou desse produtor. E realmente se adaptou muito bem às condições, ao manejo. É uma planta rústica, tem uma sanidade de planta muito boa e a produtividade deles chama a atenção. Legal. Você que está aí assistindo pelo canal do YouTube, se inscreva. Vai lá, coloca lá, quero me inscrever aqui. Clica, aciona também o sininho, porque quando você aciona o sininho, você começa a receber as notificações da AgriStar. Eles agora vão querer fazer um monte de live aqui, né? Espero que seja com a gente. Agora o pessoal está treinado. Já estão planejando para o ano que vem, estou sabendo. Estou esperando. Pô, só para o ano que vem. Eu tenho que fazer um agora aí, na próxima semana. Hoje é o último dia de live, né? Agora tem um tomate aqui que me chamou muita atenção desde o momento que eu entrei aqui. Vou até ficar em pé aqui, ó. Esse tomate, gente, dá uma olhada nesse tomate aqui, ó. Deixa eu pegar um. Pega um aqui, vai. Pega um. Aí, ó. Olha que tomate diferente, né? Totalmente diferente. Isso é novidade? O que é isso? Isso aqui é uma variedade que estamos testando. Ela está em teste, ainda não está lançada comercialmente. Isso aqui é mais para mostrar esse apelo de diversidade, de produtos na nossa linha, no nosso portfólio. É um produto que é um tomatinho, a gente chama de tomate chocolate, né? E ele tem essa coloração porque ele tem uma concentração muito alta de licopeno, que é um antioxidante aí, importante, contra algumas doenças no nosso corpo, né? E é uma novidade, estamos trabalhando, a nossa ideia é lançar ele comercialmente aí para os próximos anos, né? Tem um sabor bem diferente. Todo mundo que a gente oferece gosta desse tomate, nós temos o apelido de chocobelli. Chocobelli? Chocobelli. Já deu nome, hein? Chocolates aqui ou não? É, ele tem essa cor de chocolate, mas não é só a cor, só o sabor é de tomate. Vamos comer também o tomate, né? Vamos quebrar o gelo, vamos comer o tomatinho também, né, Tiago? Ele é doce, né? É um tomate muito saboroso. Interessante a coloração interna dele, né? Então, eu estava mostrando, inclusive o pessoal de casa já... Bem roxo, né? Achou bem interessante aqui, ó. E tem também, ó, vou pegar os outros aqui. Não sei se você percebeu que ele tem uma casca mais grossa. Ó, vamos colocar aqui na... Dá para pegar aqui pela câmera ou não? Olha lá, ó. É, se eu colocar aqui, acho que ele vai deitar, ó. Olha lá. Olha só que interessante, né? E tem um gosto muito bom, né? Posicionamento, né? O produtor, muitas vezes, ele tem que se arriscar em algumas novidades, porque você está tendo dificuldade de vender um produto que todo produtor tem. Quando ele começa investindo em algo diferente, ele consegue agregar valor àquele produto, né? De repente, tem produtores que fornecem diretamente para bufês, para restaurantes diferenciados, né? E, normalmente, o buffet, o restaurante diferenciado, acaba pagando até muito mais do que se vender para o mercado comum, né? Exatamente. Então, vai muito do posicionamento do produtor. Acho que é essa. Normalmente, como é que funciona isso? Vocês fazem os testes em alguns produtores também, para ver a viabilidade, ou por enquanto está naquela fase aqui ainda da estação? Nós temos essa primeira fase, que é na estação, que nós selecionamos produtos, selecionamos potenciais novos produtos. Depois, em uma segunda fase, a gente vai para produtores e, no caso desse segmento de produtos diferentes, especialidades, nós temos até que acompanhar na ponta, no caso, um restaurante, um chefe de cozinha, para estar também ouvindo esse tipo de opinião sobre essa linha nova de produtos, produtos gourmets, né? Então, a gente tem todas essas etapas no desenvolvimento aí desses produtos, principalmente especialidade, que tem essa característica diferente que você tem que ir na ponta para entender o que está achando do seu produto. Estou vendo que tem bastante gente ainda conectada aqui na nossa live, está quase chegando ao final, 398 pessoas aqui no YouTube. Até o final ali, esse povo merece aí ter todas as suas perguntas respondidas, né? Então, vou falar para você, se você tem uma dúvida, coloca aí no chat. Agora deu uma engasgada aqui. Cadê a minha água? Está a minha água aí ou não? O pessoal tomou minha água, gente. Na verdade, falando em diversidade de linha de produto, né? Acho que a Gristar hoje tem uma linha de mais de 250 produtos comerciais, né? Durante esses três dias, a gente falou de cerca de 40 produtos, mas a linha comercial da Gristar é hoje uma das mais completas e passando de 250 produtos, né? Só no segmento do Tiago, os tomates são 40 produtos, né? Durante os três dias de live, a gente falou de outros 40 produtos, 40, 50 produtos, né? Acabou falando um pouquinho mais daquilo que a gente já planejado, né? Mas a linha é para atender realmente de A a Z o país todo e os países que a gente tem parceria. Agora sim, agora dá para falar. Então, vocês que estão no YouTube aí, a gente tem o maior respeito por vocês, a audiência que vocês estão dando para a gente. Então, coloquem as suas perguntas, porque tem vários técnicos aqui da Gristar conectados também e eles vão responder isso para você. Então, de repente, ah, não respondeu ao vivo, mas eles vão colocar o seu nome lá e vão colocar na resposta e vão colocar a resposta da sua pergunta. E você também pode mandar para esse e-mail, info.agristar.com.br Maurício, a gente está chegando no final. Tem mais alguma coisa que você gostaria de destacar aí para a gente ou não? Eu acho que deixar a mensagem, né? Que nós temos um portfólio amplo de produto. Eu acho que o nosso papel como empresa de semente é buscar uma linha para todas as regiões do Brasil, para todos os diferentes climas, diferentes condições, diferentes manejos, né? e deixar nosso contato, que a gente está sempre aberto aí para atender o cliente e sanar qualquer dúvida. E acho que eu estou com vontade de comer mais um tomate. Pode tomar, pode pegar o tomate. Aproveitar para agradecer o pessoal de casa, né? O interessante, vamos experimentar o amarelo agora. Vamos experimentar o amarelo. Acho que você vai pegar um cortado melhor, né? É, isso aqui, ó. Aí. Porque três semanas atrás passou uma live interessante que eu acompanhei do pessoal lá da HF Brasil, que é parceiro nosso, né? E até um dos produtores que estavam participando da live, que é o Edson Trebeschi, ele abre a live comendo um tomate e falando que... Ele começa assim, ele fala assim, eu vou começar a live comendo uma coisa que eu acredito, né? E a gente também tem essa mesma linha de raciocínio, a gente quer terminar também comendo um tomate para mostrar que a gente também está na mesma linha de raciocínio que a gente quer ajudar, incentivar o consumo de hortaliças, que faz bem para a saúde de todo mundo. Então, acho que essa é a mensagem que a gente gostaria de deixar e agradecer a todo mundo. E o mais importante do que ter produto, né, Maurício, é ter estrutura para atender, né? Porque não adianta você ter produto, o produtor tem dificuldade e não tem a quem recorrer, né? Exato. Tem que ter uma equipe capacitada para isso aí. Aproveitar para agradecer o Jorês, toda a equipe dele que nos apoiou durante esses três dias de evento, equipe de marketing, equipe comercial, né? Que está aí dando suporte a todos aqueles que nos assistiram esses três dias, produtores, revendedores, distribuidores, pesquisadores, amigos, né? E eu quero dizer que a gente tem orgulho, quero dizer que todos nós, né, que trabalhamos no ramo do agronegócio, temos que ter orgulho de onde trabalhamos. Por quê? O agronegócio no Brasil, ele representa mais de 20% do PIB, né? E eu tenho certeza que o agronegócio, mais um ano, vai ser um dos motores da locomotiva que vai ajudar o Brasil a atravessar esse momento de dificuldade que estamos passando. Interessante também, puxando um pouquinho o que você está falando, é que são nos momentos de crise que o agro está ali para segurar, né? Se reinventa e segura a bola. É isso aí. Obrigado a todos, gente. Boa noite, boas notas. Obrigado. Pessoal, também gostaria de agradecer muito a audiência de todos vocês que estão conectados aí no YouTube e falar que sem vocês nada disso estaria acontecendo. Porque esse evento só é possível porque a gente sabe que tem pessoas, tem agricultores, tem engenheiros agrônomos, tem distribuidores, tem pessoas do outro lado aí assistindo a nossa live. Eu quero dizer que são poucas as empresas que estão apostando na internet como uma grande ferramenta de divulgação, uma grande ferramenta de distribuição de conteúdo. Muitas empresas ainda não apostam, não acreditam que o produtor está aí do outro lado assistindo, buscando informação. e a Agristar foi a empresa que abriu as portas ao projeto também de fazer esse trabalho em parceria com o TV Sítio. E nós estamos muito felizes, não só eu, mas também o Marcelo, o Robson, o Luciano, o Zusa, toda a equipe que está aqui do TV Sítio ajudando a colocar todo esse projeto em pé. E dizer assim que isso acontece porque nós acreditamos em vocês e a Agristar também acredita. Muito obrigado. Obrigado. Comer hortaliça. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.